Fala galera, Crocodilo da Crocodilo Games e hoje estamos aqui de novo pra falar do FIFA 14, mais um boato, mais uma especulação que se acontecer vai ser muito legal galera, mas vai ser muito legal mesmo. Ultimate Team do FIFA 14, há um boato que vai rolar, jogadores lendários galera, jogadores lendários, jogadores que fizeram história no mundo do futebol e pode sair algumas cartinhas desses jogadores galera, um boato muito forte. Eu quero agradecer, antes de começar a falar sobre esses jogadores lendários, eu quero agradecer a todas as pessoas que compartilharam o vídeo lá no Facebook da Crocodilo Games, www.facebook.com.br Crocodilo Games, o Crocodilo com dois L's, e no final desse vídeo eu vou agradecer a todas as pessoas que compartilharam o vídeo lá e deixaram o seu nome pro salve, já no final desse vídeo vai ser o salve. E se você quer o salve galera, não esqueça, nesse vídeo aqui que eu tô falando pra vocês sobre o FIFA 14, Ultimate Team, jogadores lendários, você vai lá no Facebook, deixa lá o seu comentário, dá aquele seu compartilhar, que eu vou ter o prazer de anunciar o seu vídeo, o seu vídeo não, a sua game tag, neste vídeo aqui, falando do FIFA Ultimate Team, jogadores lendários, beleza? Os 10 últimos que deixarem o post lá, no próximo vídeo, eu vou deixar um salve especial com a foto que está no Facebook, beleza galera? Então vamos falar direto aqui, vamos falar direto do FIFA Ultimate Team, jogadores lendários galera. Pô galera, o que tá pra acontecer aí é de jogadores que fizeram história no mundo do futebol, pode sair na próxima edição do FIFA 14, as cartinhas especiais desses jogadores. Jogadores, jogadores sensacionais. Eu pensando nisso, já fui lá e montei um time que eu imagino ser espetacular, o melhor time do mundo pra mim, que seria quem? Ele. Tafarel no gol, Tafarel espetacular na Copa de 94 e na Copa de 98, catou vários pênaltis, sensacional. Pra mim, sensacional o Tafarel, um dos melhores goleiros do mundo de todos os tempos. Tafarel, eu já fiz uma cartinha, olha aí que beleza. Pessoal, eu não coloquei os atributos ali, mas eu coloquei mais ou menos o overall que eu imagino que o Tafarel era na época que ele jogava, correto? Essas cartinhas que vocês estão vendo aí, são as cartinhas que eu coloquei um overall imaginário. Eu falei, pô, vou jogar esse overall aqui, que mais ou menos perto dos jogadores que nós temos aí hoje, o que o Tafarel seria. Na lateral direita, nós vamos colocar ele quem? Cafu, quatro finais de Copa do Mundo, ele não cruzava muito bem, mas tinha um pulmão, ia e voltava, ia e voltava, marcava muito bem. Na lateral direita, Cafu como jogador lendário, sugestão. Se vai acontecer isso mesmo, EA Sports, fica de olho aqui no canal da Crocodilo Games, que nós já estamos dando as dicas pra vocês do que nós queremos no FIFA 14, jogadores lendários. O próximo jogador lendário não é muito conhecido de vocês, se vocês são, devem ter 15, 12, 13 anos aí, vocês não vão conhecer esse jogador. Chamava-se Franco Baresi, jogava no Milan, ele era um zagueiro espetacular. Na década de 90, de 90, 94, assim, ele era imbatível, sensacional, Baresi, jogava demais, defendia demais, tinha classe, sabia sair jogando, muito bom. Franco Baresi é o meu jogador lendário pro primeiro zagueiro. Percebam que eu montei o meu time aí no 4-4-2, galera, dá pra colocar todos os jogadores que eu imagino. O meu quarto jogador ali, galera, é ele. Segundo o Ronaldo Fenômeno, o jogador que mais bem marcou ele na sua história de futebol. Quem marcou melhor o Ronaldo Fenômeno foi ele, Maldini. O Ronaldo falou que ele marcava demais, era muito bom. E a minha segunda opção para a zaga ali é ele, Paolo Maldini. Jogava demais, galera. E pra minha lateral esquerda ali, eu deixei bem claro que ele foi pra mim um dos maiores laterais que o mundo já viu. Primeiro ele, Roberto Carlos. Roberto Carlos, sensacional. Ele no Real Madrid era monstro. Ele jogou muito no Palmeiras também, mas ele era monstro no Real Madrid. Fez vários gols, defendia bem e tinha uma batida na bola que era fora de série. Agora nós vamos pra primeira, o nosso primeiro volante ali. Eu vou colocar ele, Matheus. Lothar Matheus, espetacular. Ele era meia, aí depois, conforme a idade foi chegando, ele chegou a jogar de líbero na Copa e foi campeão do mundo em 90 na Itália. Copa do Mundo na Itália. O alemão Lothar Matheus levantou o caneco e ele vai ficar com a minha posição de primeiro volante. No segundo volante, outro jogador lendário, espetacular, sensacional, habilidoso demais. Sensacional ele, Zinedine Zidane. O meu segundo volante, espetacular. Cartinha lendária do Zidane. Veja bem, o overall 96 eu coloquei no Zidane, porque o Zidane era sensacional, galera. Visão de jogo, tocava, saía, se apresentava. Sempre bem posicionado, um monstro, um monstro. Pro nosso meia-direita, ele, quem? O nosso meia-direita, o atleta do século, ele, quem, pessoal? Pelé. Overall 99, imbatível, o rei do futebol, Pelé. Pelé. Eu não vi ele jogar, mas todas as pessoas falam que ele era espetacular. Ele era completo. Ele era completo. Como hoje a discussão é entre Messi e Cristiano Ronaldo, eu prefiro o Cristiano Ronaldo, porque ele era completo. Completíssimo, Pelé. Chutava com as duas, cabeceava e, pô, era sensacional. E na ponta de meia-esquerda, nós vamos ter o maior rival do Pelé. Quem? Maradona, overall 98. Que eu vi jogar, o melhor jogador que eu vi jogar. Ele era parecido com o Messi, mas não era tão completo como o Pelé. Apesar que tem muitas discussões aí falando que o Pelé era melhor, o Maradona era melhor. O Pelé jogava numa época que o futebol não era tão profissional, na minha opinião. E o Maradona era um futebol mais profissional. E ele foi a pessoa que se destacou quando eu comecei a assistir futebol. Então, pra mim, que eu assisti jogar, o Maradona é o melhor jogador que eu vi jogar. E num ataque, não podia deixar de faltar ele. O Fenômeno. O Ronaldo Fenômeno, overall 97 pro Fenômeno. O melhor centroavante que eu vi na minha vida é ele. Ronaldo Fenômeno. Sensacional. O que ele fez no Corinthians há um tempo atrás aí, com cento e poucos quilos. Pô, o Luiz Fabiano no São Paulo hoje não consegue fazer com o peso certo, com tudo certo. Ronaldo Fenômeno, espetacular, é o meu centroavante do time lendário aqui no Ultimate Team. E o meu outro centroavante lendário é ele. Dentro da área, não tinha pra ninguém, é ele. O Romário, pra fechar os meus 11 jogadores sensacionais do time lendário. Que provavelmente vai acontecer no FIFA 14, galera. Jogadores lendários. Eu já deixo aí o meu time lendário do Ultimate Team. Esse time, se na vida real, ia dar certo. Mas aqui no Ultimate Team, ia ser praticamente imbatível, galera. Galera, espero que vocês tenham gostado da ideia. Tenham gostado dos meus jogadores. Se você tem outras sugestões de jogadores, deixe aqui no comentário. Nós vamos dar uma analisada. E quem sabe nós fazemos uma edição 2 dos jogadores lendários. Com os jogadores que vocês estão indicando pra mim. Beleza? Agora eu vou falar pra vocês, vou dar aquele salve pra todo mundo que deixou a Game Tag lá no Facebook, no último vídeo. Lembrando que se você quer que eu mande um salve pra você, é só ir lá no Facebook da Crocodilo Games, nesse vídeo aqui que tá falando sobre os jogadores lendários. Deixe o seu comentário lá e compartilhe o vídeo que eu vou ter o maior prazer de falar o seu nome. Pessoal, vamos começar aqui com a primeira pessoa. Uma pessoa que vem me acompanhando faz tempo aí. Ele, Marcelo Balmonte, que já estava no outro vídeo, tá aqui de novo. Um abraço pra você, Marcelo Balmonte. Gabriel Ruth, o Rodrigo Alves, de São Sebastião, o Renan Barreto, o Amaral, que está na minha lista de amigos, o Carlos Tadeu, o Diego Pimentel, o João Vítor Ribeiro, um abraço, João Vítor Ribeiro, o Gabriel Christian, o João Vítor, um abraço pro João Vítor ali, o Rubens Tavares, o Matias Chassotti, não sei se é assim que se pronuncia, o Diogo Arada, um abraço, Diogo Arada, que está aqui de novo, o Henrique Monteiro Cesarete, ó, tá mandando... falando que a Game Tag dele é o Henrique Z lá, pô, ele é sensacional, o Edson Júnior, um abraço, Edson Júnior, que é de Joinville, um abraço, Edson Júnior, o Diego Bueno, o Luiz Ariel Guilhotti, um abraço, o Luiz, o Jeff Waters, nossa, nome sensacional, ele é de Caratinga, um abraço pra você, o João Romares, grande vídeo falando pra mim aqui, o Gui Feitosa, pô, o Gui Feitosa na lista de amigo, moleque sensacional, sempre alegre, sempre divertido, o André Luiz, o João Antônio, o Vítor Patrício Manaia, o Gustavo Thomas, que é de Minas Gerais, é de Três Corações Minas Gerais, o Lucas Franklin, o Maicon Silva, o Henrique Severo, o Tiago Fernandes, o Vinícius Rodrigues, o Victor Prada Garcia, o Bruno Alves, eu tô parecendo o Zina na época do... eu tô lembrando o Zina no Pânico, cara, porra, manda um salve pro Sub-20 da Churupita, eu vou mandar um abraço pra vocês, o Sérgio Renan, o Willenberg Bruno, o Alex Coimbra, o Renato Oswaldi, nossa, o outro sobrenome dele é Richland Stein, eu acho que, sei lá, se é esse o sobrenome dele, desculpa se eu tô pronunciando errado, o Matheus Correia Politano, o Vinícius Pontes, o Felipe Silva, Vinícius Hernandes, o Matheus Juan, o Guilherme Antunes, que é de Rio Grande, Fazenda Rio Grande, Paraná, aqui pertinho de Curitiba, o Leonardo Oliveira, que é de Ituiutaba, Minas Gerais, o Estevam Silva, que é do Cabo Frio, Rio de Janeiro, o Jean Andrade, que é de Ribeirão Preto, o Rafael Andres, que é de Cabo Frio, o Gabriel Gouveia, que é de Campinas, o Lucas Gabriel Ireno, o Guilherme Demarque, o Leonardo Fonseca, que ele é... a game tag dele é Léo Tricolor, a Michele Franco, que falou que eu não... a Michele Franco, que falou que eu não... que eu não falei o nome dela na... no outro vídeo, eu falei sim, pô, um abraço pra vocês, Gilberto Carlos, o Cavalheiro Brasil, o Isael Targino, o Lucas Ribeiro, o Rodrigo Matias, o Gabriel Eópres Pulsena, o Lucas Corda, o Joy Vinícius, o Rodrigo dos Santos, o Felipe Reis, o Murilo Ellen, Tiago Oliveira, o Rafael Lopes, o Matheus Tavares, o Daniel Miller, a Isadora Osmartrone, o César Santana, o Luiz Antônio e o Luiz Júnior, galera! Porra, finalizando todo mundo como eu prometi pra vocês, falei o nome de todo mundo aqui, um abraço pra vocês, que todo mundo que me ajudou a compartilhar aqui o vídeo, foi muito legal, espero que nesse próximo vídeo que eu tô colocando, mais gente venha aqui, porque a minha ideia aqui é juntar galera, e nesse meu canal no FIFA, eu quero que os melhores jogadores estejam aqui com a gente, galera, os melhores jogadores tem que tá aqui no meu canal, e breve nós vamos juntar uma galera e vamos montar a maior tropa de FIFA, os melhores fifheiros vão estar aqui no canal da Crocodilo Games, beleza? Pessoal, um abraço pra vocês, até o próximo vídeo e fui!